Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez nada mais nada menos do que é o unboxing do Zenfone 5. Meu, tenho certeza que vocês estavam muito ansiosos para receber esse aparelho aqui no canal, então tá aqui, é um aparelho muito show, que vende muito e que a gente vai ter muito comparativo, dicas, review, cara, é um aparelho que muita gente estava querendo. Então já comenta, o aparelho que você quer que a gente compare ele, que faça testes, testes de câmera, qualquer coisa, comentem que você quiser saber sobre ele, que eu vou trazer aqui no canal. Então, bora lá tirar essa belezinha da caixa, deixa o seu like e se inscreve no canal para dar aquela força. Vamos tirar ele da caixa aqui então, vamos ver, é um aparelho que está muito bonito, aqui a caixinha dele, o We Love Photo, né, que eles, mano, a câmera dele é muito boa, então eles levam em consideração para caramba a câmera. Tá aqui de ponta cabeça, vem a chavinha, vem uma capinha, olha só que show, vem uma case aqui, ó, vamos ver como é que é a nossa capinha que vem. Olha só que show, vocês conhecem esse design aqui? Lembram desse design? Bem parecido com algum smartphone aí, bem popular, olha só, capinha bem boa de silicone, não é aquelas bem fraquinhas não, é boa. Tem aqui o aparelho, ó, só para vocês terem uma noção, vamos voltar aqui para a caixa ainda, vamos ver que tem mais coisa. Abrindo aqui a gente tem um carregador, a caixinha aqui, deixa eu ver, não tem especificações, mas eu creio que seja turbo, né, pronto, tem fone 5. Temos aqui fone de ouvidos, show, legal que vem o fone, não parece de super qualidade, não, é um fone bom, é um fone bom sim, legal. Vem aqui o carregador, que já é tipo C, legal. Vamos então ligar o aparelho, que eu sei que vocês estão curiosos para ver esse aparelho ligado, vamos lá. Vamos tirar, só para vocês verem o design, vamos tirar ele aqui do plastiquinho. Ó, vamos encaixar a capinha aqui nele, olha só, ó, encaixou, ficou bonitão com a capinha, vou tirar agora, não vou deixar com a capinha. Olha só, em uma das laterais a gente tem aqui botão de volume, botão power, na outra apenas o slot, na parte de baixo fone de ouvido, que show. É claro que ele também não é um super, não é um top de linha, mas tem fone de ouvido, tipo C, alto-falante, e na parte de cima não tem nada. A tela dele é muito grande e é um aparelho muito bonito, olha só que lindo. A sua câmera dupla e o seu dual flash. Aqui o leitor de transmissão digital, vamos iniciar ele. Aí pessoal, já iniciei ele e, meu, configurei aqui o leitor digital, olha ele aqui ligado. Meu, que tela incrível, muito, muito bonito mesmo, pouquíssimas bordas, pouquíssimas mesmo. No menu dele eu reparei também que só abre aqui. Tá com pouquíssimos aplicativos, claro que o do Google tá tudo aqui, dados tá aqui, mas tem pouquíssimos aplicativos. Ele ainda consegue vir com o Facebook, Instagram, Play Store, Messenger pré-instalados. É bom, são os aplicativos que realmente todo mundo usa, tem gente que ainda não usa, mas ainda é possível desabilitar. Já vem com o Google Pay também, pra quem quer pagar as suas contas apenas usando o celular. A interface dele é essa, você arrastou aqui, você tem o Google, pra esse lado mais aplicativos. Enfim, aqui a interface, tô atualizando aqui alguns aplicativos. Você segura aqui, você vai pro Google Assistente, que você pode configurar aqui também. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha, já tá conectado no Wi-Fi. Eu gostei bastante, achei bem bonito. Esse foi realmente só um unboxing bem rápido pra vocês conhecerem o aparelho. O que vocês acharam? Comentem aí. Eu vou trazer mais vídeos dele, o review completo com todas as informações e especificações. Eu vou trazer em outro vídeo. Então é só ficar ligado no canal, se inscreve e ativa o sininho, que logo mais sai o vídeo aí com todas as informações aqui sobre o Zenfone 5. Comentem o que vocês acharam, meu. Eu gostei pra caramba, é muito, muito bonito. Olha só esses reflexos aqui atrás. Meu, sensacional. Olha só, muito show mesmo, muito show. A tela dele também é muito bonita. O leitor digital é rápido pra caramba. Muito legal, ó. Vou clicar aqui, ó. Calma, ó lá. Acertei agora. Muito show. Ele tem um desbloqueio com o rosto também, que você pode olhar assim. E ele vai desbloquear, ó. Aqui eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui bloqueado. Se eu olhar, ele vai... Ó lá. Aí ele abre as notificações. Mais ou menos como o iPhone funciona. Tá, aparecem as notificações. Se você olha do aparelho, ele não simplesmente sai da tela do desbloqueio. Como o Oneplus 6. O Oneplus 6, com comparação com o iPhone, quando você olha e desbloqueia, é só que ele sai. Você não consegue ver as notificações. Eu gosto do iPhone por causa disso. E esse aqui também é a mesma coisa. Achei legal pra caramba. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comenta o que vocês acharam. E aguarde mais vídeos aí sobre o Zenfone 5 aqui no canal. Valeu!